Super liquidação pra bater a meta do mês Na Narciso, hein, Chovais? Toalha de banho fofinha gostosa Quero a cinquenta Dezenove e noventa e nove Lençal gigante Por Dezenove e noventa e nove Travesseiro floca espuma Dezenove e noventa e nove Jogo de cama casal No mais puro algodão Por cinquenta e nove e noventa e nove Cama casal super box Ultra resistente De mil por duzentos e noventa e nove e noventa e nove Na Narciso e Chovais